Hoje, em Belo Horizonte, 69 mil mães não têm creches para deixar os seus filhos. Sem creche, elas não conseguem sair de casa. E sem sair de casa, elas não encontram tempo para trabalhar. Agora a decisão é sua. Ou você deixa essa situação como está, ou escolhe mudar. Patruz é a garantia de mais creches. Patruz é triste. Patruz é triste.